Bom dia galera, vou mostrar hoje a vocês como estacionar entre dois carros em uma vaga apertada Antes de assistir o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal aí no nome vermelho Inscreva-se e ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos E chega de delongas e salta a vinheta Galera, vou mostrar como estacionar entre dois carros Aqui ó, traseira com traseira como vocês estão vendo Os pedais ficam dessa forma, já coloquei a ré Vou virar agora o volante todo para a direita, olhando só o retrovisor direito Tô olhando aqui para poder ver se os carros vão bater também Porque a frente, ela vai para o meio da rua Aqui ó, fica olhando lá, tá indo para cima do meio fio Ó, fica olhando só o retrovisor direito Quando chegar dessa forma aqui galera, eu vou virar tudo para a esquerda O volante, continuar de ré Ó lá ó, ó a frente passando lá Só que aí o Corolla está próximo também, ó, tá vendo? E a frente passou, eu vou só mais um pouquinho para trás Pronto, agora eu vou virar tudo para a direita E para frente E vou ficar só fazendo isso Senti que vai pegar, todo para a esquerda E ré Ó os pedais como trabalha Ó, só freio a embreagem Porque a vaga está muito apertada Todo para a direita Coloquei para frente Senti que vai pegar, para Todo para a esquerda Coloquei a ré Ó, não está entrando a ré, espera aí Aí, pronto, entrou Se não entrar, folga a embreagem e pisa de volta Pronto, senti que vai pegar Todo para a esquerda Para a direita Para eu não me enganar E para frente Pronto Uma volta e meia Os pneus estão retos Eu vou dar só uma rézinha Para ficar espaço Na frente e atrás igual Ó, essa ré não está Está aí, agora foi Pronto Neutro E puxa a trava Galera, eu vou descer do carro Só para mostrar a vocês A distância que ficou, valeu? Vou descer aqui Não vou nem desligar o carro Deixa a meia aberta aqui Aqui é a distância da frente Rendo? A distância do meio fio Que aqui quase que não tem meio fio E a distância do corola Distância aí de dois palmos na frente e atrás Vendo? Mostrar aqui Dois palmos na frente E atrás Galera, então como vocês viram aí no vídeo A vaga foi bastante apertada Tinha dois palmos na frente e atrás Se já passaram por isso Manda aí nos comentários Que eu vou estar respondendo a vocês Vocês viram também que a marcha engasgou um pouco Então quando acontecer isso Folga um pouco a embreagem Pisa de novo E corrige a marcha Coloca para o neutro E tenta colocar a ré novamente Isso às vezes acontece, valeu? Não soltar completamente a embreagem Porque o carro pode estar em uma marcha E bater no carro Você só vai folgar um pouco E pisar novamente Para corrigir Um abraço E tchau